Bora caralho, fiquei mais não sei quantos anos, isso os cara falou em 2015 pra mim, velho, pra eu abrir live, aí demorei 3 anos, hein, não rola, demorei pra caralho, velho, porque você tinha vergonha, vergonha, medo, medo de atrapalhar os outros, tá ligado, com os tiques, as coisas, porque é foda, né, mano, é um bagulho diferente, eu fui descobrir com 20 anos, né, o que que era, aí eu falei, ah, mano, eu quero saber de uma coisa, velho, eu vou ter que me abrir pra isso, só que esse processo deu, poder expor o que eu era, eu aceitar o que eu era, em relação a síndrome, né, porque, ah, não, o que eu tenho, né, a síndrome, isso levou anos e anos pra eu poder aceitar aquilo, porque eu não me aceitava, tá ligado? Então tá, antes de você ter o laudo, antes dos seus 20 anos que você soube o que era o Tourette, na sua cabeça, você sozinho, você achava que era o que isso? Então, teve várias teorias aí, demônio, não, mas o que você acreditava, porque, mano, eu não sabia, eu achava que era demônio, você achava, porque você sabia que você era uma pessoa boa, mas você falava, É, mas, porra, você sabe, pô, eu não tô fazendo isso de propósito, eu não quero causar essas paradas, tá ligado? Você sabe que você não tá fazendo uma palhaçadinha pra chamar atenção? É, eu, no começo, eu achei, eu achei que fosse pra chamar atenção, eu mesmo achei, falei, mano, toda hora que alguém vai falar, não toda hora, mas normalmente, às vezes, quando alguém vai falar, eu dou um tique pra atrapalhar ela, será que é isso? Ou, às vezes, porque acontece isso, tá ligado? Às vezes a pessoa vai falar, eu dou um tique pra atrapalhar a pessoa, porque é tique. Ou, às vezes, sei lá, eu fico falando sozinho, eu falo, mano, mas se fosse, eu não tava falando sozinho, velho, dando tique sozinho, tentando desviar do negócio, ou do caralho, eu não sabia o que que era. Aí, depois disso, que eu, que eu, o que eu tava falando, eu nem lembro mais, né? Que você, que o que que você, antes de você saber o que era Turete, o que que você pensava que você tinha? Ah, isso, então, aí eu, 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 eu comecei pra igreja dos 15 anos, né? Desde a época dos 15 anos. Ah, desculpa. E, porque é assim, deixa eu explicar, eu deixa eu começar a comer, que é mais fácil. Com 11 anos, comecei a usar droga, maconhas, porcaria tudo. Aí, com 15 anos, minha depressão tava tão aprofundada. Caralho de leran. 11 anos, é. 11 anos, velho. Bebia, chegava em casa chapada, um rolo do caralho. É. Você era revoltado por causa disso? Pra caralho, velho. Por causa disso, com 11 anos, pra beber, usar droga, é porque o cara tá revoltadíssimo. Então, mas 11 anos é uma criança, só que a criança, assim, uma criança que já foi abusada sexualmente, tá ligado? Uma criança com 7 anos, viu o pai separado da mãe, eu era muito apegado a ele. Com 7 anos, é... Com 5 anos, eu tive uma visão. Como assim? Uma visão. Na igreja a gente fala visão, tá ligado? Tá. No evangelho. Eu tinha 5 anos, minha mãe ouviu um grito. Plou! Falei, que boa, querido. Vai morrer, deixa eu ver o que quer. Aí, eu comecei a falar em línguas lá, com 5 anos, nem sabia o que que era. Aí, eu comecei a ter uma visão assim, que tava a cidade pegando fogo, um monte de bicho lá apareceu, um ursão enorme, grande, comendo as pessoas, e tava eu e minha família subindo pro céu de trem, tá ligado? E aí, depois disso, que começou todas as perturbações, tá ligado? Tanto espiritual, quanto psicológica. Querendo ou não, o espiritual afeta o corpo da gente, né? O psicológico afeta tudo, tem jeito. Então, até o cê amadurecer, pra poder entender aquilo e mudar aquilo, lutar contra aquilo, pra mudar, é muito tempo, velho. Então, assim, aí com 5 anos começou depressão, crise de pânico, começou aí mais pra frente dos 6, pro 6 pra 7 anos. Meu pai separou da minha mãe, que foi antes, começou a Torette, não foi exatamente... Na verdade, não dá pra saber se foi por causa disso exatamente. Cê lembra de toda essa parada? Ah, lembro, né, Henrique? Caralho, velho. É, porque começou, eu lembro da visão, tudo certinho. 5 anos, pau fechando. Plou! Tchau.